Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira pra马 de virar Somo pra vocês querendo nos provocar Vira pra马 de virar Somo pra vocês querendo nos provocar Vira pra马 de virar Querendo nos provocar, querendo nos provocar Brincadeira começar Querendo nos provocar, querendo nos provocar